Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Tem o plano que você precisa. Faça já o seu. Olá, boa noite. O Conexão Poder deste domingo recebe o senador José Medeiros, que desde janeiro deste ano deixou suas atividades de policial rodoviário federal para substituir Pedro Taques no Senado. Ele vem fazendo duras críticas ao governo do PT, à reforma política e também à atuação do Congresso Nacional. Tem muita polêmica aqui hoje. Não sai daí. O Conexão Poder está no ar. José Medeiros vem denunciando as promessas não cumpridas pelo governo federal com Mato Grosso no que diz respeito às estradas e também para com o país no que diz respeito à economia que foi levada ao fundo do poço. Contrário a vários pontos da reforma política, Medeiros declara que votará contra as propostas da presidente Dilma, que, em suas palavras, precisa deixar o cargo para o bem do país. Medeiros é o senador de Mato Grosso mais assíduo e nunca faltou as sessões. O senador, além de policial rodoviário federal, é também matemático. O estado de Mato Grosso tem poucas rodovias. Muito bem, participam desta entrevista o cientista político, o professor João Edson e também o jornalista Paulo Coelho. Senador, muito boa noite. Obrigado pela sua presença aqui. É um prazer tê-lo aqui. O senhor é senador de primeira viagem. Como é que é? Como é que está sendo lá esse trabalho? E o que um policial rodoviário federal e um matemático consegue fazer no Senado? Então, é um desafio. Em primeiro lugar, deixa eu agradecer a oportunidade, e estar aqui nem tão seleto grupo de entrevistadores. Mas é um desafio estar ali naquela casa, é a Câmara Alta do país, onde se discute os grandes temas, as grandes pautas nacionais. E, obviamente, para um servidor público, como trabalhei 20 anos nessa seara, de repente você ir para o Senado Federal, muda realmente. Muda realmente. É um desafio novo, um outro cenário. Então, cabe ali tratar de outros temas que não têm nada a ver com a vida anterior. Então, eu, por exemplo, como matemático, era aquela rotina de sala de aula. Ali muda tudo. É um outro cenário. Como matemático, já deu para calcular os prós e os contras de estar no Senado? Tem muito mais prós ou muito mais contras? Não, tem muito mais prós. É muito mais prós. Eu, por exemplo, gosto muito do processo legislativo. Eu penso que é ali que se faz as leis do país que vão nortear a vida da sociedade. E o debate disso, você poder participar da história viva, a história acontecendo, é muito importante, é muito interessante. Então, eu sempre estive na plateia observando isso, poder estar ali no meio, é interessante. Senador, boa noite. Sobre a atuação do Congresso, propriamente dita, que reforma política foi essa, bizonha, que não se avançou em nada, que as coisas não mudaram como deveriam mudar, se propagandeou N mudanças, no fim, acabou tendo aí um rol de mudanças que nada mais é do que um ciclo que beneficia os próprios parlamentares. Por que que não avançou aqui, o senhor acredita, essa reforma que foi aprovada pelo Congresso? Na verdade, você falou bem, que reforma é essa? Muito mais uma maquiagem do que uma reforma, né? Ela não aconteceu. E nem beneficia... Eu te digo que até para beneficiar os parlamentares não beneficia. Ela não serviu, foi para nada. Porque a população esperava uma outra coisa, não aquilo ali. E eu disse em uma das reuniões que se não fizer uma transição nessas reformas, seja ela tributária ou seja qual for, ela não vai acontecer. Porque cada um fica pensando no próprio umbico ou em questões muito atuais. Você tem que fazer uma reforma pensando no país e pensando a longo prazo. E nós temos feito nossas mexidas eleitorais, as reformas eleitorais, muito com foco no presente. Você lembre que em determinado momento, o grande foco da discussão da reforma eleitoral no Brasil era cinco anos para Sarney. Ficava aquela coisa e tal. Era o grande debate. Agora, nesse... E isso ele impôs na época. Vou ficar cinco anos, vou ficar cinco anos e pronto. E se discutia isso. Bom, aí depois em determinado momento era se tinha reeleição, se não tinha reeleição. Quer dizer, as coisas muito discutindo os interesses momentâneos. E foi o que aconteceu agora. Acabou não saindo a reforma, ela não deixou... Deve avanço nesse texto que foi aprovado na sua avaliação? Eu não vi avanço. Não vi avanço. Senador, a dúvida que... Boa noite. Boa noite, professor. A dúvida que surge... Porque, assim, existe um erro até de conceito. Eu falo que a minha condição de professor não me permite chamar, de repente, isso de reforma política, porque reforma política é um aspecto bem amplo. O que houve é uma reforma eleitoral. E também concordo que existe apenas um benefício para a função jurídica e não um benefício para a função política. Vai empregar mais gente, vai gerar mais processo e judicializar ainda mais a questão da eleição. Mas o grande questionamento... E aí, eu acho que o seu tempo político pode responder isso para a gente sem os vícios. Porque quando a gente pergunta essa questão para um político que já está lá há muito tempo, ele já está viciado. O senhor foi direto para o Senado. Observando o Senado e a Câmara dos Deputados, nós temos cabeças pensantes em número suficiente para fazer uma reforma política de verdade no país? Nós temos cabeças pensantes. Em número suficiente? Em número suficiente. A questão é a vontade. Nós temos pessoas ali muito capacitadas. Tem dias que eu subo a tribuna ali e cheguei a pensar em determinados momentos. Foi um desafio chegar ali e você... E eu estava, esse dia, justamente numa reflexão de que você sobe ali, você tem... Tem gente muito ruim, mas tem gente muito boa. E sem falar que, na retaguarda, tanto da Câmara quanto do Senado, nós temos verdadeiros PHDs. Tem uma estrutura por trás aí que dá para fazer. É só querer. Mas a questão é que os interesses momentâneos, eles... Os vícios que você bem colocou. Você veja bem, nós aprovamos agora essa reforma e você disse bem. É uma reforma eleitoral, não é uma reforma política. Ela não disse para onde... Nós já não... Já era nebuloso essa situação do financiamento de campanha. Agora ficou ainda mais... Ainda ficou pior. Porque antes ela... Olha, tem um financiamento privado. Agora não. Nós não temos nem privado, nem público. E esse dinheiro vai vir de onde? Porque ele sai. Ele sai de algum lugar. Então, isso vai ser um festival de caixa 2. O que vai dar de prefeito perdendo cargo vai ser uma coisa de louco. É porque, à medida que você aumenta os aspectos jurídicos, você aumenta as complicações no pós-eleição. Eu atribuo aí que nós vamos ter em torno de 30% dos eleitos não conseguem terminar mandato. Dentro lá, existe essa consciência depois de ser feito? Em alguns, sim. Em alguns, sim. Tem boa parte, inclusive, no Senado, por exemplo, quando houve essa discussão, havia muita gente com olas à reforma e outros já com a consciência de que saiu pior a emenda do que o soneto. Então, sente-se que o cenário, inclusive, teve uma frase emblemática do senador Caiado, que ele falou, olha, eu vou assistir de camarote isso aí e depois vocês me encontrem se eu estava certo ou não. Porque nós não definimos. A raiz de todos os problemas até agora que têm surgido, sempre a gente vê como pano de fundo financiamento de campanha. Óbvio que um monte de gente se locupleta disso em nome do financiamento, mas sempre tem o financiamento de campanha. Então, eu penso que tem que fazer esse enfrentamento e jogar para a sociedade, olha, vai ser público, vai ser privado, mas definir um sistema e eu não sei. O que eu vejo é que a classe política tem medo de chegar para a população e falar, olha, toda eleição custa 20 bilhões. E medo de passar essa conta e a população se arrepiar, que com certeza vai. Custa 20 bilhões, né? É o que se fala por baixo aí. Somando todos os candidatos, todas as eleições, todos os estados, chega-se a... Diz que com 20 bilhões é uma conta rasa que faz lá, diz que... Senador, vamos polemizar um pouquinho aqui, Romulo. Só para a gente concluir essa questão. Então, é possível que nós tenhamos para 2018 ou para 2020 uma nova alteração em função do fracasso desta? Eu estou muito convicto até de que isso vai ocorrer. Mas há o consenso que foi um fracasso? Porque aquilo que a gente está chamando aqui de fracasso e que eu chamei de bizonho, muita gente está achando que... Tem muita gente fazendo... Tem muita gente fazendo olas. É, fazendo olas a isso. Olha, agora não vai ter mais financiamento, acabou com a corrupção e tal, não sei o que, esquece. E não há esse consenso, não. Isso aí ainda é muito... Ou seja, para a gente ter mudança naquilo que não mudou, não é? Que foi essa reforma, Claudio Kant, que foi aprovada por vocês. Vocês do Congresso Nacional. Para ter uma mudança em cima dessa mudança que não houve... Talvez tenha que piorar. É, mas pouca gente entendeu essa história, não ter financiamento de empresas e ter financiamento público. Quando você fala em usar dinheiro público para bancar campanhas eleitorais, o cidadão que está em casa até arrepia. Arrepia. Mas, na verdade, está sendo público hoje, né? Porque, eu digo, na verdade, não tem financiamento privado hoje. Existe um rol de empresas que servem como canal de lavagem para esse dinheiro público. É o que a gente tem visto que tem acontecido. Acabou sendo financiamento público. É público e mais caro. E mais caro. Se a gente fosse racionalizar, seria mais barato. Falar, olha, quanto que é? 20 bilhões? Toma. Porque hoje a gente está vendo aí. Parece que... Aparece não. As somas são muito maiores que 20 bilhões. Agora, o que eu não entendo é isso, professor. O cidadão se elege... Vamos pegar o cargo de senador. Gasta-se quanto para ser senador hoje? Olha, fala-se que ultrapassa os 20 milhões. Quer dizer, aí o cara paga... Gasta 20 milhões para se eleger senador. Para receber um salário de 20 mil reais. Eu fiz matemática, então essa conta eu nunca consegui fechar. Bom, deixa eu polemizar um pouquinho, senador. O senhor tem um projeto no Senado que o senhor... O seu projeto de lei, ele exige que as pessoas denunciadas por corrupção ou por qualquer outro crime tenham que provar a origem do dinheiro que vai ser gasto com advogados, que vai ser gasto com as respectivas defesas. Como é que funcionaria essa lei, se caso essa lei vir a vingar, senador? E se o senhor acha realmente que há a possibilidade de passar no Congresso? Se ela viesse a vingar, a ideia era que o sujeito... Vou dar um exemplo. Eu acho que uma ideia é excelente. Vou dar um exemplo do Barusco. O Barusco, ele devolveu em torno de 300 milhões. E aí eu te pergunto, se o sujeito... Deve ter roubado 3 bilhões, né? Se o sujeito devolveu 300 milhões, você imagine. E aí você, a população brasileira, se depara com o Barusco numa praia, sentado numa cadeira, numa espreguiçadeira, com charuto e uma lancha estupenda na frente. Logo depois dele ter devolvido. Olha, o Barusco era um funcionário público. Então, e defendido, solto, por quê? Porque contratou uma das melhores bancas de advogados do país. Então, num raciocínio raso, um raciocínio simples, aquele dinheiro foi usado para pagar bancas de advogados, para ele soltar e, eventualmente, se ele for, vamos dizer, inocentado, pode até processar a própria união por causa disso, o próprio irário. Mas vamos lá. Não é só isso. Tem surgido cada vez mais denúncia, inclusive, nesse próprio processo, de que esses bandidos, eles estão usando os escritórios de advocacia para lavar o dinheiro. Então, como ele sabe que a justiça vai pôr as mãos nesse dinheiro, ele vai lá e combina com o escritório de advocacia, você vai cobrar conta, há dois milhões, eu te pago cem milhões, você vai me devolver noventa e oito depois. Isso é inconcebível, precisamos iniciar o debate. E o projeto foi muito criticado pela OAB, por alguns advogados. Os interessados diretamente nessas questões. Mas eu penso do ponto de vista do cidadão. Vamos colocar, vamos descer agora na cadeia alimentar. Vamos dizer que o sujeito vai ali numa casa, arromba a casa, leva uma TV plasma, uma batedeira e um outro utensílio qualquer. Chega o advogado ou chega lá na delegacia, olha, eu não tenho dinheiro. Doutor, o senhor fica com a TV plasma. Devolve a batedeira. E eu vou devolver a batedeira e esse outro utensílio. Porque é tudo certo. Esse é o raciocínio, é o que está acontecendo na Lava Jato. Então, esse projeto, ele busca trazer esse debate. É tanto que logo após a gente colocar esse projeto, tivemos depois aquela questão da Cata Preta, que fazia os acordos lá e tal. E depois algumas prisões, algumas visturizinhas em escritório de advogados, que tinham sido em tese usado como lavanderias para esse dinheiro todo. O projeto visa esse debate. Agora, óbvio que está sendo atacado de todos os lados e já fui chamado de estar fazendo brincadeira legislativa. Isso não é brincadeira legislativa. Isso é um assunto muito sério. Porque se trata daquele dinheiro que vem aqui para o pronto-socorro de Cuiabá. Às vezes a gente não faz essa. Eu dou total apoio para um projeto desse. O que deveria vir, né? O que deveria vir. Então, o que acontece? Essa discussão, ela vai ter que ser feita. A população não aceita esse tipo de coisa. Ah, mas é só com advogado. Não, não, não. Não estamos nem falando advogado. Porque se o projeto fosse, vamos dizer, está valendo agora, o sujeito foi preso. O juiz vai falar, meu amigo, você tem, já pedi a comprovação da origem dos recursos dele todos. Ah, tem origem? Tem. Então, tudo bem. Você vai poder contratar um advogado. É só para ver. Você não tem como comprovar a origem. Vai para a defensoria pública. Isso aqui já vai ser. Vai para a defensoria pública. Você imagina o corrupto na defensoria pública. Então, porque tem a defensoria. Vai ficar sem defesa? Não. Vai ter o princípio do contraditório. Ah, está antecipando. Não, isso já existe, de certa forma. Não, mas esses dias foram lá pegar os carros do colo e colocaram lá para poder garantir. Isso já, de certa forma, existe. É um recurso que existe na justiça. Agora, a forma, eu me assustei, foi como a sanha... Para barrar o projeto. Para barrar o projeto. Eu fico pensando, eu vejo a própria, não quero fazer críticas, mas tem muitos organismos que se arvoram como paladinos, mas até mexer... Não mexe no meu dinheiro, mexe no dos outros. Mas essa discussão, ela é feita nas esquinas. Não é o Medeiros que está fazendo. Ela tem sido feita no bar. O cara fala, olha, mas ele vai contratar um advogado e vai sair e tal. Pô, mas com o dinheiro que foi pego? Então, esse debate... Quer dizer, a conta que o camarada faz. Eu roubei o cidadão lá, o corrupto. Pegou um bilhão de reais, ele faz a conta. Eu gasto 100 milhões com advogado, me sobram 900 milhões. Então, vale a pena eu roubar esse um bilhão. Eu devolvo 300 e ainda me sobra 600. E continuo milionário. É essa a conta que os caras fazem. Eu penso que o papel da OAB até seria de abraçar esse projeto. Não seria nem de fazer críticas. Vamos melhorar. Se tem alguma coisa, vamos melhorar. Se for passar, se atingir diretamente o interesse de quem ela defende, senador... Aqui, em Mato Grosso, por exemplo, já houve manifestações contrárias, veementes manifestações contra essa proposta do senhor aí. Quer dizer, que atingiria o interesse dos advogados recebendo dinheiro de corrupto, dinheiro de lavagem de dinheiro. A história da OAB... Aí não está certo também. Depois fica dando uma de paladina da moral. A história da OAB, ela não combina e não deve ser de uma ética seletiva. Ela tem que ser... Até porque nos grandes debates nacionais... E aí eu faço uma crítica à OAB nacional. Nesse momento que o país está passando, a OAB está passando ao largo. Está fazendo ouvidos de mercador com isso. A OAB não pode ser... Teria que voltar... Está omissa? Omissa nesse processo. Eu sinto que ela está muito... Nesse processo mesmo. Em cima do muro. Não está participando como deveria participar. Não está participando como participou em outros tempos. Aí se você trouxer para cá a história, né, Paulo? Perdão. Nós temos alguns camaradas presos, né, corruptos. Eu ia perguntar isso aqui. Que roubaram fortunas aí do Estado. Quer dizer, se esse projeto é em placa, esses camaradas vão continuar presos por um bom tempo, né, Paulo? Vai ficar, né? Já tem a tendência. Vai disputar uma vaga na defensoria. Exatamente. Vai faltar defensor. Já tivemos aqui o defensor público geral falando dessa escassez de defensor. Vai ter que ter mais defensor para... Defensor de Joma, Sapo Mendes. Lá vai ter trabalho para o senhor aí na defensoria. A questão mais séria que eu vejo é o seguinte. Primeiro a gente tem que deslocar a UAB enquanto instituição, em termos de valor, nessa conquista democrática, de dirigentes. Essa questão de dizer que o dirigente representa nem sempre. Quando o dirigente não representa o interesse de categoria, o interesse só de grupos, ele não é representante de instituição nenhuma. Até porque não é um dirigente nato, é um dirigente eleito. E assim como todas as instituições, existe uma relação de mudança. O que eu vejo agora, senador, e aí a questão estratégica. Diante do que ocorreu. Veja bem, seu projeto é extremamente importante. Eu acredito que é de apelo social. As pessoas entendem todo esse processo. E aí a nossa prática, eu vou um pouco além. A prática do Código Penal, do Código Civil Brasileiro e tantos, é uma prática de empregabilidade, não de solução de conflitos. Por isso que uma pendenga jurídica no Brasil dura séculos. Anos e anos. Porque foi feito para gerar todo um processo de empregabilidade. O que a OAP critica é porque quebraria o Cifre. E aí a gente tem que entender a questão da defesa classista. O que eu pergunto é o seguinte, senador. Não teria que se refazer uma nova estratégia para isso? O senhor sendo matemático, e aí lembrar de Copérnico, não tem que se refazer uma fórmula, ao invés de discutir a questão do dinheiro para o advogado, discutir a questão do dinheiro que vende lá, enquanto processo de não poder adquirir bens, de não poder pagar nada que não seja além da sua própria subsistência? Exatamente. O projeto está justamente nessa fase de discussão, pode ser melhorado. E talvez seja uma saída para não ter essa discussão, está fazendo só para o advogado, porque a nossa preocupação inicial era que ele não usasse isso para se soltar e eventualmente. Mas ele tem um aspecto mais amplo mesmo, de você não poder utilizar esses recursos mais, que esse recurso já fique congelado ali. Você veja bem agora, o que aconteceu na Suíça? Antes mesmo do presidente da Câmara até admitir ou de ser provado, eles não querem nem saber, o recurso está congelado. O recurso está congelado, você não pode mexer nisso. Depois é que vamos ver. Então, a ideia seria também essa, olha, todos os recursos congelam aí e vamos ver como é que está. Olha, está tendo o princípio da inocência, não sei o que. Olha, em determinado momento, princípios colidem, e aí a gente tem que ver qual que é o mais importante. Às vezes a coisa está muito contra a sociedade. E a gente tem que começar a pensar, a fazer esse debate. As leis não são estanques, a sociedade ela evolui. E eu vejo que nesse momento a sociedade exige um outro comportamento, uma outra forma. A sua sugestão é boa, que inclusive eu quero levar para, já peço para ser incorporado. Só para ficar claro, essa medida valeria para casos onde a pessoa é acusada de crime de corrupção. Exato. É isso, outros crimes quaisquer não acabam, não interfeririam. É isso. Mas não atinge, ele não bate efeita o princípio da inocência, não, senador? Tem tido essa discussão, tem tido essa discussão, mas o que a gente tem colocado é o seguinte, você congela os recursos, nada impede, porque para provar a origem é rápido. É congelar não significa tomar, deixa parado lá, você não mexe. Não vai provar, você não vai poder mexer naquele montante. É seu, mas você não mexe não, deixa lá. Isso aqui para preservar uma futura reparação do erário. Senador, falar em corrupção ainda, o país vive aí uma crise política, econômica, moral, o senhor pertence a um partido, pelo menos por enquanto, o PPS, Partido Popular Socialista, que tem um histórico de ser combativo, não é? Eu pensava que o senhor trouxesse aqui para o nosso público, de Mato Grosso, que está assistindo agora a esse debate, ao Conexão Poder, a sua opinião, a sua posição sobre o que está acontecendo no país hoje, tendo como prisma aí, como meta, falar sobre o possível impeachment da Dilma. O senhor defende, o senhor acha que ela tem fôlego ainda para aguentar até o final. O que vai acontecer com a Dilma nesses próximos meses aí, onde se fala tanto desse impeachment? Essa pergunta aí está todo mundo querendo saber. A Dilma cai ou a Dilma não cai? É, a Dilma cai ou a Dilma não cai. Na verdade é o seguinte... A senhora vai cair, dona Dilma. Na verdade, está o debate, corrupção, crise política, crise econômica. E o Brasil, houve um alinhamento de duas coisas muito ruins. A corrupção é ruim. A incompetência também. Agora, quando elas se juntam, eu digo que ela é devastadora. A corrupção é perniciosa, sim. Mas ela sempre existiu e convivemos com ela. Infelizmente. Essa é a ganhada real. Não vamos ser hipócritas. Existiu e aí... Não é hipocrisia, não. Mas é conformismo. Você fala que ela sempre existiu. Não, ela sempre existiu aí. Eu estou falando... Mas tem solução para isso. É uma constatação. Senão a gente vai ter que fechar a porta. Ela é uma constatação de que sempre existiu aí. Mas o que eu estou falando é que nesse momento ela se juntou com a incompetência. E quando ela se junta com a incompetência, é devastador o efeito. É só para dizer que esse pano de fundo tem duas vertentes. Uma parte corrupção, sim, e uma parte a incompetência. E a incompetência... A falta de gestão desse país, e por ironia do destino, a Dilma foi eleita com um apelo de ser a gestora, a mãe do PAC, aquela coisa toda. E de repente, em 2014, desgringolou tudo. Isso não sou eu quem diga isso, não. Todos os entendidos falam que houve gastos além do que podia se gastar. Gastou-se muito. Para se tornar a presidenta da República na sua reeleição. Exatamente. Para se tornar presidente e até mesmo para ganhar a luta fraticida que existia dentro do PT. Mas uma pessoa que indicou a compra de uma refinaria falida lá nos Estados Unidos pela Petrobras, pagando... Essa não era dela. Milhões a mais do que valia. Ela era do Conselho. Ela era do Conselho. Ela era do Conselho. Ela era do Conselho. Isso não está nem ligado diretamente a ela. Ela aprovou essa compra também. A pergunta, senador, que fica sempre, e a gente tem ouvido, inclusive, da oposição essa questão, a Dilma, ela é séria, apenas é incompetente para gestar o país. A sua sensação é essa também? A sensação... Eu vou responder daqui a pouquinho, senador. Depois do intervalo. Não sai daí. Daqui a pouco voltamos então com o senador José Medeiros. É um instante só. Até já. Já voltamos então com o Conexão Poder, recebendo o senador José Medeiros. Estávamos num papo animado aqui no intervalo, falando do presidente Dilma. Falando muito bem, por sinal. O senhor tem uma tese. Muito bem, né, Paulo? Falando muito bem dela. Falando em violência contra a mulher. Nós voltamos falando disso. O senhor tem uma tese, né, Marcelo? Não, eu perguntei... É um ex-presidente exercício. Eu escrevi esse artigo há 15 dias, né, para mim a presidente Dilma é uma ex-presidente em exercício. Coloco isso porque ela não tem mais o orçamento. Ela não tem mais o orçamento na mão e não tem as principais ações políticas. E não tem grupo político também. Não tem mais a confiança de ninguém. O senador tem essa mesma visão lá de dentro. O Paulo deixou a pergunta que o Paulo fez também. Ela que deixou. Professor, então. Respondendo objetivamente a sua pergunta, se a presidente Dilma vai cair. Ela caiu. Ela caiu. Só falta alguém assinar o atestado de óbito. Ela sopra. É porque... E aí bate com o que o professor... O artigo. É o que se fala nos corredores. É a constatação que se tem. Parte do poder dela foi para o Lula e parte foi para o PMDB. PMDB. Todo mundo achava que o PMDB está com raiva e tal. Não. O PMDB não fica com raiva. Ele fica com tudo. E aí ficou com parte daquele espólio. O Lula ficou com outra parte. E ela hoje é uma rainha da Inglaterra com menos poderes. E ela vai... E o impeachment? O que é a avaliação? Ele vai acontecer? O impeachment houve um atraso. Houve um atraso no impeachment por causa da... Parece que a impressão que se tem é que está passando a hora. Está perdendo um pouco... Perdeu o timing. É, o timing da coisa. O impeachment precisa de duas coisas muito claras. A parte política, vamos dizer assim, o apoio das ruas e a parte jurídica. A parte jurídica está sobrando. Sobrando. Argumentos. A questão legal está sobrando argumentos legais. Agora, obviamente, depende um pouco das ruas. Esse timing que você disse, ele aconteceu. Eu diria que houve esse esfriamento justamente por causa da questão do presidente da Câmara, que... Roubou a cena, né, na verdade. Roubou a cena, vamos dizer assim, negativamente. E aí enfraqueceu aquele movimento. Agora, a situação dela é tão frágil que todo mundo avalia que ela não se sustenta da forma que está. Mas, senador, vamos fazer aqui quase uma ilação para a gente chegar lá. Partindo do princípio que o PMDB, ele tem hoje mais de 50% do orçamento da União. Está nas suas mãos. E ele não precisa levar paulada, não precisa levar pedrada, porque ele não é o presidente. Do outro lado, a única possibilidade de salvar o Lula e o PT é tendo um bom orçamento. E ele tem ali 36%, 37% do orçamento da Dilma com os lulistas. A Dilma ficou ali perto dos 10%, porque ela tem educação, mas a educação ainda é engessado o orçamento. Ela não pode mexer muito em relação a isso. Educação e Previdência hoje, dois orçamentos engessados. São os dois ministros exclusivos dela. Partindo desse princípio, a minha pergunta é o seguinte. Fechando o raciocínio. O Lula, no caso, é a única forma de conseguir salvar alguma coisa do PT e dele mesmo, é não ser e, ao mesmo tempo, ter esse poder. Considerando desse princípio, a pergunta, interessa a quem o impeachment da Dilma nesse momento? Na verdade, interessa a população. Mas eu falo o aspecto político. Sim. Na verdade, eu vejo que a população... Porque a grande birra hoje. Fizeram uma pesquisa e notaram que todas as lideranças políticas e os partidos estão... E é preciso fazer uma leitura daquela pesquisa. Na verdade, a oposição está em baixa e todo mundo está em baixa. Ela está brava com a... A população está brava com o governo, pelos fatos que já estamos falando aqui. E brava com a oposição porque não tem se portado da forma... Assim, a população já derrubou Dilma lá atrás. Era para vocês terem feito o impeachment. Não houve nenhum ator, nem alguém que captaneasse, nenhuma liderança que captaneasse esse desejo das ruas e pudesse entregar o que a população estava pedindo. Bem, com isso, baixa todo mundo. Agora, a gente sente que está um caldeirão. É como se fosse aquele pó de serra. Antigamente, tinha aquela serraria, o pó de serra queimando embaixo. A gente sente isso. O Congresso está sitiado lá por movimentos e tudo. Então, nesse momento, eu concordo com você. Do ponto de vista da acomodação das forças políticas, está perfeito. Está perfeito para todos. Perfeito para a oposição porque está sangrando. Então, em uma eventual eleição de 2016, chega Lula enfraquecido, Dilma virou pó. Então, está beleza. Do ponto de vista do PMDB, não preciso me desgastar e tem uma aí para levar a culpa. E do ponto de vista do grupo do Lula, também está perfeito. Agora, são tantas variáveis nessa equação que talvez não se tenha controle. Uma, e se ocorrer a prisão do Lula? Isso já tem nos corredores, essas conversas. Toda hora estoura um negócio. Essa lava-jato, que ela é muito mais produto de uma luta fraticida, porque aqui no Brasil os escândalos são controláveis. Basta ver a sua posição. Nós temos, vou te dar um exemplo. Manipuláveis, né? Nós temos algumas CPIs que se explodissem, deixavam esse lava-jato aí no chinelo. Por exemplo. A BNDES. A BNDES. BNDES. Postales. Essas estão sendo lá manipuladas, truncadas. Quer ver outra? A do HSBC. Que lá foi asfixiada. Eu pedi já até para sair daquilo lá, por quê? Falei, isso aqui não vai virar em nada. Criaram a partir dali um projeto de repatriação de dinheiro, que é um escândalo. Qualquer traficante que quiser repatriar o dinheiro, vai poder. Mas, enfim. Essa é a desculpa. Só para fechar o raciocínio de que você está correto quando diz, Olha, o cenário está cômodo para todo mundo. Mas eu não creio que fique cômodo assim. Até porque política, as placas tectônicas se movimentam muito. Como dizia o velho Ulisses, né? É igual nuvens. Você olha para o céu uma coisa, quando você volta... Daqui a pouco já mudou. Nós estamos caminhando no final desse ano. E o ano que vem é um ano eleitoral extremamente importante. Não pela própria eleição em si, mas porque significa ela para 2018. E nós vivemos uma crise política que há muito tempo vem só piorando. A nossa crise política não teve um momento de descanso. A cada dia que passa existe uma piora em termos de imagem, em termos de reputação. Uma série de questões que, desde a abertura política para cá, vem num processo decadente muito grande. Existe hoje, lá dentro, enxergando a Dilma nessas condições, enxergando que o presidente do Senado é o Renan Calheiros, que, com exceção, me parece, de Alagoas, todos os outros estados do Brasil não entendem essa situação. Temos do outro lado, Eduardo Cunha, que, aliás, escrevi um outro artigo. Está sangrando também, Eduardo Cunha. O Cunha que rachou o Brasil, né? Porque ele conseguiu rachar a situação, a oposição e o PT. Fazendo analogia à própria Cunha, enquanto instrumento. Aliás, ele é Cunha, igual o Silval Barbosa. É, também. Olhando esse cenário, os três pontos. Aliás, vamos para os quatro. Porque a gente tem a mania de ficar discutindo política e deixando o judiciário fora. O judiciário hoje não é mais técnico, ele é político. Certeza. Lewandowski, Renan Calheiros, Eduardo Cunha e Dilma. Como que o parlamentar que está lá e não faz parte desse processo enxerga isso? A nossa cúpula toda extremamente corruída. Qual que é a visão? Existe esse debate? Como o senhor disse, olha, existe uma questão de plenário, existe o pessoal técnico lá que é PHD, mas existe uma discussão de gabinete e de corredor entre pares. Como que está essa discussão entre esses dois processos? É, ali existe a atuação parlamentar, ela é interessante. Às vezes existe o que acontece no plenário e existe as zenes, as zenes discussões, às vezes num jantar, às vezes fora, é onde as coisas acontecem. Ali tem as discussões. Inclusive, algumas perguntas se fazem. Tá, tira a Dilma e põe quem? Põe o Lewandowski, põe o Cunha, põe o Renan, põe o Michel Temer. Tem esse tipo de discussão. Porque a grande preocupação, e é por isso que ela não caiu ainda, porque os partidos só não conseguiram fazer uma equação perfeita, não conseguiram achar o Itamar da Dilma. Essa é que é a coisa. Não tem uma segurança sobre o Itamar da Dilma. E mais ainda, não tem ainda quem será o FHC desse Itamar. Aliás, alguns dizem que esse já teria sido achado que seria o Serra. Olha, se for o Temer, o Serra vai ser o FHC do Temer. E aí isso também não interessa a setores que falam, olha, bom, aí já vai ser, aí já... Não querem que volte até... Exatamente. Então, essa... Mas tem esse estranhamento, essa discussão de você dizer, olha, como tá carcomido tudo, o entorno, e como você fazer uma, vamos dizer assim, uma conjuntura para tirar o país disso. E é por isso que o país está parado. Nós estamos na maldição da encruzilhada, como diria o pensador. O Congresso não está sendo omisso nessa situação, senador? O Congresso tem tentado se mexer, mas de toda forma que ele se mexe, tem saído, não tem resolvido. Eu diria que ele está... As forças políticas já não estão respondendo mais. Esse dia eu falei lá, falei, olha, nós temos que... Numa reunião de líderes. Nós temos que estar atentos, porque a população está vendo isso. As forças políticas... Não é que não está se mexendo. Se mexendo até está. Não está dando conta dele. Ah, faz agenda Brasil. Não funciona. Ah, faz isso aqui. Não funciona. E não tem coragem, na verdade, de fazer o protagonismo que devia ter. Porque, nesse momento, não tem como. Ah, é o parlamentar de oposição que está dizendo. Mas, gente, não tem como sair. A presidente tem que tirar. Ah, é golpe. Golpe foi dado. A presidente tem que sair, na opinião de João. A presidente tem que sair. A presidente tem que sair. Para o país sair. Ela teria que renunciar. Vou te falar por quê. E eu explico por quê. Mas, se ela renuncia, quem assume é o Michel Temer. Mas, falar para ela renunciar é que nem a gente ir para o Alambrado e xingar o juiz, falar, pede para sair, o juiz não vai sair. Não vai pedir para sair. Mas, as forças políticas tinham que ter a responsabilidade de tirar. E, vou te falar, elas saem... Aí é golpe. E aí, nós estamos no regime democrático e... Mas, eu vou te falar uma coisa. O golpe já foi dado. O golpe já foi dado e não foi... O golpe foi a eleição dela. Vamos falar a verdade. O que acontece é o seguinte. Ele se elegeu na base da mentira. Isso que é golpe. Essa história de golpe, ela é relativa. Vou te explicar por quê. Por que caem os presidentes? Dentro do próprio partido, perdão, do seu raciocínio, dentro do próprio partido principal que é de oposição, o PSDB, há, inclusive, essa tese rachada de que, tanto que alguns, os principais, por exemplo, Fernando Henrique, Zé Serra, são contrários a essa história de tirar... Porque soa golpe, não é? Soa golpe, mas não é golpe pelo seguinte. Ou então, a gente tem que rasgar aquele livrinho que se chama Constituição. Então, o impeachment do Collor foi golpe também. O seguinte, no momento que um presidente reúne lá, na nossa Constituição tem um negócio chamado impeachment. Ele diz o seguinte, no momento que você reúne aquelas condições, isso acontece com prefeitos, com governadores, com todo mundo aí. Na maior normalidade, ninguém diz que é golpe. O que acontece? No momento que você se amolda naquelas condições, é que nem eu. Vou ali e mato fulano. Bom, eu me amaldei à norma que diz o seguinte, quando eu mato alguém, eu vou ser processado e vou para a cadeia. Bom, eu estou amoldado aquilo. Eu passei a reunir aquelas condições. A presidente Dilma chegou num momento que ela se amolda politicamente e juridicamente, legalmente falando, para sofrer o impeachment. E essas forças políticas não têm coragem de fazer isso. Por que, senador? E ao não fazer isso, ela arca com todo o desgaste que teria que recair sobre a presidente Dilma. E eu explico por quê. Não são nem as pedaladas que credenciam a presidente Dilma a ser afastada. São o fato dela ter feito suplementação orçamentária sem autorização do Congresso. Isso foi feito. Ah, foi lá e disse que não... Foi sobejamente provado isso. Está provado. Bom, tem... E aí, o mais grave, ela perdeu totalmente o que chamava a voz rouca das ruas. Então, ela perdeu as ruas, ela perdeu base e está legalmente inserida nisso. Bom, o que é que falta para tirar? Não falta nada. E a população vê isso, vê nesse ponto que eu digo. Acho que falta comprovar um caso grave de corrupção dela, senador. Como? Falta comprovar um caso grave de corrupção. Por exemplo, comprovar, já tem o indício, mas comprovar que a campanha dela foi bancada com propina de dinheiro sujo da Petrobras, por exemplo. Isso está provado. Isso está provado. Falta o batom na cueca. Isso está provado, mas não está. Isso está provado. Alguém fala, olha, está faltando o Elba. Está sobrando o Elba. Está sobrando o Elba. Sobrou Ferrares, não é Elba? O grande gargalo está no que o professor falou. É cômodo essa situação. Então, o pessoal não quer entregar o produto para a população, está cômodo. Por que eu vou tirar a Dilma? Bom, do ponto de vista da oposição, ela está sangrando. Eu vou chegar lá com a eleição tranquilo, vou dizer, não está vendo? E também não quer pegar o abacaxi agora. É, porque vai ter que pegar o abacaxi se tirar ela. Não quer pegar o abacaxi agora. Porque essa crise econômica não sai. Ela não sai daí se tirar a Dilma. Então, vai ter que se resolver. A crise é o seguinte. Porque o dinheiro tem. É, a crise é política do ponto de vista. A crise é assim. É uma crise entre PT e PMDB. E entre PT e PT. Essa aqui é a grande coisa. Pronto, se resume aí. Mas agora acabou. O PMDB falou, eu estou cômodo. E pronto. Senador, eu vou fazer uma pergunta agora. Se eu for autorizado a mudar de assunto, porque aqui você sabe que é que nem lá no Congresso. Então, o presidente... É regime presidencialista, senhor Paulo Coelho. Se não puder perguntar aqui... Muda de assunto, senhor Paulo Coelho. Isso, eu queria escutar. Pode mudar de assunto. Caiu a sua ficha, essa unidade... Você vai perguntar do caso dele lá na Venezuela? Não. Eu vou perguntar do... Isso é para fechar, né? Para fechar, né? O vice-governador de Mato Grosso, Carlos Fávaro, ele está presidindo agora, ele puxou o tapete do Riva, né? Agora ele é presidente do... Ele que manda no PSD. O Carlos Fávaro está na tua cola, que eu sei, para que o senhor deixe o PPS e migre para o PSD. E com isso tem, inclusive, gás para disputar a prefeitura de Rondonópolis em 2016. Eu recebi, foi uma grata surpresa até, recebi convite, na verdade, de todos os partidos políticos. Isso, para mim, foi um... É gratificante, porque eu estou chegando agora no cenário político. Agora, troca de partido, ele é que nem casamento. Não vem dizer que é fácil, não, essa coisa toda. O senhor é contra essa janela para a vontade de partido. Então, fui contra a janela e tudo. Agora, tem momentos que se desgasta a relação partidária e tal. Vou dizer que é o meu caso. Tenho recebido esses convites, tenho agradecido a todos, com muito carinho. Tenho um carinho muito grande pelo vice-governador Carlos Fávaro. Mas esse momento, vou ser sincero para vocês, estou focado, muito focado nesse mandato, porque para mim é um desafio imenso. E mexer com parte partidária. Eu fiz partido aí durante 15 anos, cuidando de partido. Fazer partido não é fácil. E eu, nesse momento, estou assim, totalmente focado no cenário. Porque, veja bem, para quem chega ali de primeira vez, que nem o professor falou, de primeira viagem... É, o senhor herdou o mandato do... É, e quando você sobe naquela tribuna ali, com a responsabilidade de substituir Pedro Taques, Pedro Taques é uma lenda dentro do cenário. Quando ele chega lá, para a coisa. Isso, eu falo aqui para os matogrossenses, porque ele é referendado. É um orgulho para Mato Grosso ter esse tipo de... E eu chego lá substituindo esse cidadão. Eu me sinto como Amarildo, na Copa de 62, substituindo Pelé. Então, eu chego com baixa expectativa e tendo que... Mostrar trabalho. É, mostrar trabalho. Não dá para ficar focado nas questões partidárias. Fiz isso durante muito tempo. Então, agora, nesse momento, assim... Olha, eu preciso mostrar serviço. Trabalhar muito. O senhor vai ser candidato à reeleição, então? Olha... Ele respondeu a questão de Rondonópolis. É, também não. A questão de Rondonópolis. Eu vim de Caicó. Fui para a região de Rondonópolis com três anos de idade. Caicó, Rio Grande do Norte? Rio Grande do Norte. A gente veio morar ali na zona rural e vim morar na cidade, então... De repente, você vê seu nome nas ruas, as pessoas falando de você ser candidato. É um orgulho. Quem não quer ser candidato ou ser prefeito da cidade, da sua cidade natal? É muito, vamos dizer assim, gratificante mesmo. Mas o cenário de candidatura vai ser definido em 2016. Então, assim, nesse momento nós temos o prefeito Pessoal Muniz, que tem condições de reeleição. Que é do seu partido, inclusive. Que é do meu partido. Presidente do partido. E o partido tem vários nomes lá. Além de... Tem o meu, tem o de Ana Carla Muniz, que já foi gestora, fez uma das melhores administrações que essa Secretaria de Educação teve. Tem o próprio Pessoal. Enfim, então isso é um cenário para se discutir lá em 2016 mesmo. Bom, e agora eu tenho um recado para você. Em 2015, a Unimed Cuiabá completa 40 anos de muito amor e dedicação. Hoje, são mais de 1.200 médicos cooperados, pronto atendimento 24 horas, farmácias Unimed, fisioterapia, centro de diagnóstico, mais de 900 colaboradores e uma equipe médica especializada preparada para atender sua família. E a Unimed Cuiabá vai continuar fazendo o melhor a cada dia para cuidar de você. Esse é o plano. Vamos para um intervalo, Sr. Paulo? Vamos lá. Tem a questão da Venezuela para falar de um bloco que vem. A questão da Venezuela, falamos no próximo bloco. Não sai daí, já voltamos então. Ficou com medo lá e veio com o senador. O senador com medo. O PPS, um instante só. Até já. Muito bem, estamos de volta com o Conexão Poder, deste domingo, recebendo o senador da República, o senador do PPS, José Medeiros. Nesse terceiro bloco, vamos polemizar um pouco mais e também dar uma arrefecida nos ânimos, né, Sr. Paulo Coelho? Mas, voltando à questão estrutural do país e questão de mentiras do governo, o governo prometeu recursos para Mato Grosso para se terminar a duplicação da BR-163, 364, que está sendo tocada pela Udebrecht. E aí o senhor disse que isso é conversa para boi dormir. Por que é conversa para boi dormir? Não seria um empréstimo a fundo perdido? Seria um empréstimo como outro qualquer que eu faça no banco ou que o senhor faça no banco, com as juros exorbitantes, senador? Poxa, eu queria agradecer... Mais uma balela do PT, né? Na verdade, eu queria agradecer essa pergunta. Porque as pessoas têm cobrado e com razão e falam, olha, os parlamentares têm que dar um jeito nessa rodovia. Na verdade é o seguinte, porque às vezes se confunde a atuação parlamentar com o executivo. Mas o governo sinalizou, e foi até uma insistência do senador Blairo Maggio, que tinha falado, olha, precisa arrumar uma forma de... porque o governo não está pagando as medições dessa parte que é de Rondonópolis até Diamantino. O governo não tem pagado, as empresas estão parando a obra e vai ficar aqui lá. E a população pagando pedágio. Bem, tinha saído umas... É verdade que desde maio o governo não paga? Não paga, não paga. Acho que tem medições lá, acho que antes de maio, até do ano passado. Então as empresas estão quebrando e vão até a própria Sancho de Tripoloni, que é uma empresa que tem robustez financeira, já está abrindo o bico aí. Porque não recebe. E a Aldebrecht até o pescoço com a Lava Jato. Exato. Aí o que ocorre? Tinha saído uma... O governo tinha sinalizado, não, nós vamos abrir uma linha de crédito para essas empresas. Enquanto sai o dinheiro do DENIT, as empresas... Aí todo mundo achou que ia ser uma coisa para socorrer. Mas acontece que não. É abrir uma linha de crédito, mas enquanto paga a medição, o sujeito está pagando juro. Óbvio que as empresas não vão entrar nisso aí, porque não sabem quando vai receber. É pouco juro, comeu tudo. Então é uma situação que é só em godo mesmo isso aí. Não vai resolver. Outro problema que isso traz preocupação é que a concessionária que ganhou, a Rota Oeste, quando foi feita a concessão, existia ali um chamado empréstimo ponte, em torno de 700 milhões, que é enquanto não vem o empréstimo definitivo para poder fazer a duplicação, fazer as obras necessárias. Acontece que no rodapé desse contrato existia uma frasinha lá dizendo, de acordo com o momento econômico e tal. Parece que estavam adivinhando. E, de fato, corre-se o risco desse empréstimo, porque já está atrasando, de não sair. Isso aí pelo BNDES. Nesse caso é outro assunto. Estou tratando aqui tanto dessa parte que cabia o DENIT, que não está pagando as empreiteiras, mas esse é mais grave, porque aí para toda essa duplicação e a população vai ficar pagando pedágio, porque a empresa já fez os 10%, cheira até calote, porque, por incrível que pareça, o empréstimo deixa de começar a ser pago no momento em que já fez os 10% e que a empresa começa a pagar o pedágio. Então, corre-se o risco da gente levar, da população de Mato Grosso, levar um calote aí de ter que pagar pedágio. Para andar em buraco. Eu não diria em buraco, mas a duplicação, nesses casos, não sai. O senhor acha que não sai a duplicação? Não, eu estou preocupado com esse assunto. A Odebrecht enrolada com a Lava Jato, o dono dela preso. Quer dizer, e aí mais essas confusões que o governo tem feito. Mas eu acho que o fato, isso aí nem afetaria. Nem afetaria o fato de estar com a Lava Jato, porque era um contrato. Se o governo cumprisse esse repasse aí, a nossa duplicação ia sair. Para a gente aqui o que interessa é que saia. Bom, porque eles estão para lá, se o Marcelo está preso, tudo bem. Mas existe essa preocupação. Eu tenho conversado com o senador Blairo Maggi. O senador Hélio Fagondes, amanhã, hoje ou amanhã, ele está trazendo, inclusive, o presidente do DENIT. Hoje não dá porque é domingo, mas é amanhã, segunda ou... É, exato. É, nas segundas. Ele está trazendo o presidente do DENIT para fazer uma vistoria nessas obras aí. Mas o que o DENIT precisa é pagar. Pagar para que a obra saia. O senhor acha que corre algum risco dessa obra não ser concluída? Essa daqui de Rondonópolis eu estou extremamente preocupado. Parar ela já está parada. Mas o pedágio está sendo cobrado. O pedágio está sendo cobrado. As praças de pedágio parecem shop center. Quer dizer, o correto não seria com o dinheiro do pedágio a empresa fazer essa obra? Não é essa a matemática? Na verdade é que é o seguinte, na verdade é que a matemática seria essa, mas é que esse dinheiro com certeza não dá para fazer duplicação que está começando e iria demorar. O que a gente precisava era que fizesse esse aporte, sim, e fizesse a duplicação. Porque aqui passa 40 mil veículos por dia, a maioria carreta. Eu me lembro de uma duplicação feita, eu ainda morava no estado de São Paulo, do governador Mário Covas ainda. Ele implantou algumas praças de pedágio na rodovia Marechal Rondon, que ainda não estava totalmente duplicada. Ela tinha uma duplicação, até a metade do trecho dela, ela tem cerca de 700 quilômetros de extensão. E ele implantou praças de pedágio e foi muito criticado por isso. Mas o argumento dele foi muito plausível. O dinheiro do pedágio vai terminar a duplicação. E ele terminou. No prazo que ele projetou, o governo do estado terminou. Não é o caso do governo ter que fazer isso? Não passar pra uma empresa duvidosa, como está sendo a Odebrecht, nesse caso, senador? Nós chegamos num tempo... Porque o dinheiro dá pra fazer. O próprio dinheiro do pedágio. Aquela história do... Que estranha o bezerro. Nós chegamos num tempo... Eu sou de uma época... Já estou ficando velho, então eu já estou assim, remetendo ao passado. Em que a gente criticava muito o Maluf e seus eleitores, porque a gente falava... São adeptos do roubo, mas faz. Mas eu não pensei que nós íamos chegar a uma época que ia ter o roubo e não faz. Vem o dinheiro e os troços não some. Então, o seu raciocínio é correto. Mas a gente fala, vai fazer a praça do pedágio, vai pegar o nosso dinheiro e não vai acontecer. É verdade. E aí, completando essa história do Mário Corros, os jornalistas questionaram. Mas e depois do duplicado? Depois do duplicado, vou manter o pedágio para manter a rodovia. E aí, depois de alguns anos, foi privatizada a rodovia. A equação era essa. Agora nós estamos tendo essas coisas. Mas foi feita com o dinheiro do pedágio, exclusivamente. Ele não tirou dinheiro de outro lugar, não fez empréstimo, nem nada. Quem pagou a rodovia é quem usou. Quem usava a rodovia. Eu acho que essa é a matemática que deveria ser feita e não é. Senador, Mato Grosso já faz aí um bom tempo. Depois das ditas mal faladas, as obras da Copa e de lá para cá, não há investimento praticamente no governo federal. E aonde existia projetos para investimento, ele não entrou. Como, por exemplo, as obras que o Denis teria que entregar na 163. Inclusive, os repasses constitucionais, constantemente, a gente verifica o governador Pedro Taques até reclamando. O FEC, por exemplo. Exato. Atrasado. Esse processo está ocorrendo com o Mato Grosso, e lá o senhor está com os pares dos outros 25 entes federados. Está ocorrendo com o Mato Grosso ou está ocorrendo no Brasil todo? No Brasil inteiro. Inclusive, quando o governo tinha decidido dar o calote mesmo, que já tinha, ali era considerado como... Nós começamos uma discussão ali dentro de trancar a pauta, se não fosse... E esse zoom, zoom, zoom começou até que eles resolveram pagar o FEX de 2014. E agora eu já até avisei lá para o líder do governo, falei, olha, toda vez que eu subir à tribuna, eu vou falar duas coisas antes de começar o meu discurso. Vou falar que eu quero a conclusão da BR-364 e vou cobrar o FEX de 2015. Porque um estado que nem o nosso, alguns estados ainda têm outras fontes de recursos. Nosso não. Nós vivemos de exportação. E esse fundo, ele é imprescindível para tudo. Agora mesmo, saiu uma pesquisa da CNT, 62% das rodovias de Mato Grosso estão em estrada caótica. Então, boa parte delas são estaduais. Mas como é que o governo vai fazer se o nosso dinheiro está lá no governo? Uma apropriação indébita do governo federal. Então, essa tem sido uma cobrança forte, mas é com todos os estados. Isso não pode levar a uma... Porque sempre faltou força política para fazer uma rediscussão do Pacto Federativo. Esse não é um bom momento? Governo fraco, necessidade alta. O Senado, a Câmara dos Deputados Federais não teria que dizer assim, escuta, vamos rediscutir agora porque não tem mais jeito. Vocês não estão dando conta. Você matou a charada. Isso está acontecendo. Eu sinto que está alguns governadores se juntando. Ontem, nós estávamos em uma discussão, eu, senador Moca, senadora Simone e algum outro senador, a gente está querendo formar também um bloco de parlamentares de certas áreas do país. E essa discussão do Pacto, ela tem sido... Ela tem, inclusive, levado a uma outra... Uma discussão até interessante. As câmaras estaduais, as assembleias estaduais, capitaneadas pelo Fernando Capês, que é um deputado do Estado de São Paulo, está começando a dizer o seguinte, olha, o Pacto Federativo, ele precisa ser rediscutido. Inclusive, o seguinte, os estados querem autonomia para legislar. Então, está sendo discutido, inclusive, nesse nível. Eu sinto uma brasinha sendo acesa nesse sentido. Você acha que nós vamos acabar virando como são os Estados Unidos, por exemplo, que é uma confederação? Não, não, não é uma união. Eu não digo a trânsito. Nós somos federação. Cada Estado vai ter o seu método, a sua lei. É que a gente precisa entender o processo, fazer um rápido histórico. Porque lá é assim, lá é assim e funciona. É, mas é outro sistema. Se a gente copia tudo que é ruim e menos, um copio que é bom também. Agora, que esse Pacto Federativo precisa ser revisto com urgência, a menos que... O que eles estão exigindo é que, no que couber, as assembleias querem legislar. Aí a gente precisa explicar um pouquinho a questão do Pacto Federativo, porque ela foi definida na Constituição de 1988. Esse debate se deu em 1987, 86, 87 e no primeiro semestre de 88. Agora, vamos lembrar, vamos lembrar rapidinho. Quando nós estamos falando da década de 80... Nessa época eu era adolescente, professor. Eu já era profissional, eu já trabalhava. Eu era adolescente ainda. Quando nós falamos da década de 80, o Brasil era estatizado. Não tinha as privatizações. O governo federal era muito pesado. Tinha uma propaganda que, como você é muito jovem, você não vai lembrar. Quando o governo começava a fazer propaganda, aparecia um elefante, dizendo, olha, o Brasil é muito pesado, precisa aliviar o governo. Naquele tempo, os municípios, que são a maior vítima do Pacto Federativo, os municípios, os caras cuidavam de estradas vicinais que aquelas patrolam, arrumavam alguma pontinha. Não era por educação rural e nada mais. Era isso. E o resto era resolver encrenca, briga de marido e mulher. Acontece que o governo federal privatizou a sua parte, telefonias, bancos, tantas coisas. E foi muito criticado por isso também. Transferiu para os municípios saúde, educação, intensidade, vaca de coisa. O município virou um elefante, na verdade. O município virou um elefante. E transferiu para o município um aporte que era do início dos anos 90, lá na época do R.V. ainda. Acontece que o país não cresce, quem cresce são os municípios. Ninguém mora no estado, não mora no município. O município cresceu. Quando o município cresceu, o aporte ficou pequeno diante da demanda do município. E o governo federal ficou extremamente rico. Por isso que o governo federal consegue fazer Copa do Mundo, Olimpíadas, passar dena, consegue fazer uma série de coisas. Mas sobra dinheiro para fazer isso. Por quê? O governo federal hoje fica com 65%, 64% do total do bolo. Chorando. É que nem gato, comer neleano. E o município, coitado, se ele investir muito, se o prefeito for bom em buscar, ele chega ali a 13,8%, 13,9%. A maioria fica aí na faixa de 11%, 12%. Qual que é o ideal? Não é os Estados Unidos, para tentar explicar. Não é os Estados Unidos. É você trazer para 50% a União e fazer a outra discussão entre estados e municípios. O ideal seria 25%, 25%. Ou seja, tem muita discussão em torno desse pacto federativo ainda. E tem um movimento aí, as assembleias ativas de todo o país estão se reunindo, tentando o apoio, inclusive, do próprio Senado, para que haja esse maior poder dos Estados em poder legislar em torno dessas causas aí. André, vamos falar da... O senhor acha que o país está na contramão do resto do mundo, senador? Não, eu diria que não. Eu acho, eu penso que... O país ficou fora de alguns pactos... Nós temos algumas coisas estruturais, Algumas coisas que nós precisamos avançar. Por exemplo, educação, precisamos falar de educação, produzir conhecimento. O nosso grande garrão, eu fico muito preocupado, nós estamos cantando em verso e prosa, ah, meu Deus, você é do Estado mais rico, da federação, não sei o quê, joga essa coisa aqui em Mato Grosso. Olha, nós temos... É o potencialmente mais rico, mas não é o mais rico. Não, não é o mais rico, óbvio que não. Igual o Brasil, potencialmente, o país do futuro até hoje. Primeiro rebanho, maior produtor de grão, maior não sei o quê. Mas eu tenho que se preocupar com os ciclos. Nós tivemos Olinda, que foi o ciclo da Tandaçúcar, tivemos Ilhéus e aquela coisa toda. Essa cidade, Olinda, hoje é lembrada pelo caso do boneco de Olinda. Exato. E aí eu penso, se Olinda tivesse produzido conhecimento, poderia ter agregado valor àquela coisa toda e tal. E nós, nós estamos no ciclo da soja. E outra, nós em Brapa investindo lá, ensinando os africanos a plantarem. Daqui a pouco, o nosso principal comprador vai comprar da África, e não daqui, e aí? Ele vai comprar mais barato. Então, eu não digo que o Brasil está na contramão, mas está quase parando. Mas o país ficou fora de alguns acordos internacionais. É outra preocupação. Esse Transpacífico aí, esse é adepto da dona Dilma. São parceiros nossos aqui, vão deixar de comprar a gente para comprar deles mesmo. Essa questão bolivariana está nos arrebentando. Ah, eu fui abraçado esse Mercosul que está afundando. Todos os parceiros fazendo acordos bilaterais, e nós cumprindo fielmente e se afundando. Eu quero entrar nessa questão bolivariana também, mas antes, uma pergunta muito pessoal do seu trabalho como senador. Por que o senhor gastou 140 mil reais da sua verba indenizatória, senador? Eu botei água dele. Foi o senador que, ele até bebeu água. Foi o senador que mais gastou. O senhor gastou o dobro do que o seu colega Wellington Fagundes. Não, eu não tenho dificuldade de explicar isso não. Eu trabalho ali, assim, eu sou um funcionário público, recebo salário e tenho que trabalhar. E eu não creio, aquela verba ali, ela não é para ser economizada, ela é para ser gastada bem. Aquilo ali não é para dar lucro. Então, assim, o que eu faço? Venho aos municípios, visito aos municípios, e é isso. E acaba sendo gasto. Aqui em Cuiabá tem que ter um escritório, obviamente, para receber. Porque o vereador lá de Vila Rica, ou o prefeito de Vila Rica, ir lá em Brasília, sendo que ele pode, de repente, resolver aquilo. Então, paga um escritório. Tem a viagem de Brasília aqui, que, obviamente, eu não tenho condições de pagar do meu bolso. Não tenho. Se tiver que pagar, para, porque... Então, acaba gastando mesmo. Então, faz isso. Eu falei, eu não tenho a menor vergonha de dizer, olha, gastou, gastou. Minha preocupação é a seguinte. Comprovar o para que gastou. Está gastando com o quê? Está gastando mal isso? Se estiver gastando mal, aí sim. Aí tem que ser. Mas, gastou no exercício do mandato, eu não tenho dificuldade. Porque são gastos que não precisam ser declarados. Esse dia, por exemplo, eu precisava ir em Tangará. Chegou um assessor e falou, senador, mas se o senhor for lá, já vai ficar tanto, vai aparecer na imprensa. Eu falei, eu não tenho dificuldade que apareça na imprensa. Eu tenho dificuldade, se souber, que está sendo desviado um centavo desse aí. Aí sim. Tudo bem. Vamos voltar na questão, entrar agora na questão bolivariana. Venezuela, conta um pouco da sua passagem na Venezuela, senador. O senhor quase apanhou lá, ficou amarelo, está ocorrendo. O Paulo disse que o senhor ficou lá, escondido atrás do ônibus, com medo. Na verdade, essa viagem à Venezuela, inclusive, eu fui muito criticado. O que é que vai ver na Venezuela e tal? Porque as pessoas, é importante compreender, às vezes, o trabalho, que é o trabalho de um senador e de um parlamentar, quando você está representando também o país. Nós temos uma, e agora há pouco, estamos falando justamente dessa questão econômica, dos acordos internacionais, dessa política exterior. O Brasil tomou alguns rumos com sua política exterior, que às vezes tem impacto aqui na nossa vida. E eu digo, explico, por exemplo, nós construímos um porto em Cuba, não estou fazendo crítica, estou simplesmente dizendo, nós construímos um porto em Cuba, com quem dinheiro? O nosso. Com o dinheiro nosso. Tá, mas a BR-364 aqui está matando 280 pessoas por ano e nós estamos ali naquele gargalo. Então, eu pergunto, aquele cidadão, cuiabano, ronda-oropolitano, que está aqui na estrada, entre o porto de Cuba e a duplicação dessa rodovia, eu acho que ele ia querer a duplicação da rodovia. Medeiros é senador de onde? Desse estado. Bom, então, estou defendendo esses interesses. Por que nós fomos ali na Venezuela? A Venezuela começou um processo de ditadura mesmo ali, do lado, aqui do nosso lado, vizinho, um país fronteiriço. E a gente está sabendo que boa parte dos aportes, dos recursos, esses recursos do BNDES, que eu acabei de dizer que não vão ser repassados para fazer a duplicação aqui, eles estão sendo aportados lá na Venezuela. Dinheiro a custo quase zero do fundo de amparo ao trabalhador. E nós fomos lá verificar como é que estava a situação. Uma bancada de senadores. Quando descermos no aeroporto, tinha um outdoor quase do tamanho dessa parede. A primeira placa que nós vimos, por coincidência, foi BNDES, FAT, não sei o que, repórter, repassando recursos para obras lá na Venezuela. Bom, então é trabalho de um senador da República e verificar em que condições está sendo gasto, inclusive, esse nisso. Nosso dinheiro está sendo usado para financiar um regime ditatorial, por exemplo? Nós fomos lá verificar isso porque havia denúncias de que a Venezuela, como se avizinhava a um processo muito forte de cobrança da oposição para que houvesse eleições, o governo tinha simplesmente cancelado as eleições e começou prendendo as lideranças de oposição. Prendeu o prefeito da capital de Caracas, Leopoldo Lopes, e prendendo vários outros oposicionistas. E, diante desse quadro, a Comissão de Relações Exteriores recebeu as esposas, filhas desse pessoal. E a gente viu que havia uma... E aí começou a confusão já na nossa saída. Ah, autorizou, não autorizou. Bom, o avião da FAB, fomos numa missão oficial de Senado, aprovada. Quando chegamos lá, ficamos... Já começou o clima, ficamos presos dentro do avião durante uma hora. Tudo bem. Quando saiu, nós tínhamos... A imprensa estava nos esperando em um dos portões. A polícia, um serviço de batedor, nos levou para outro lado totalmente. A nossa sorte é que estava aquele chanceler que era da Bolívia, que trouxe aquele senador, o Saboia, que hoje parece ser visto ao Senado, que foi defenestrado do governo. Ele compreendeu, fala muito bem o castelhano, inclusive, e falou que nós íamos descer, se o ônibus fosse continuar naquela rota. Mas estávamos levando a gente sabe para onde. Bom, voltamos, conversamos com a imprensa e seguimos para ir visitar os presos. No caminho, nos deparamos com uma barricada... Emboscada, na verdade. Com emboscada e com pessoas armadas, motocicletas, rodeando uma situação... O senhor teve medo de morrer ali? Em determinado momento, eu achei que o ônibus fosse ser atacado. Não diria medo de morrer, porque na hora você não pensa se vai morrer. Que nem esse dia um caminhão entrou na frente do avião, na hora que a gente estava decolando, você não dá tempo de pensar se vai morrer. Você só sente que o perigo está chegando. O senhor é policia rodoviária. O senhor estava armado nessa ocasião? Não, não estava. A gente estava indo para outro país e não estava. Mas a sensação que a gente teve é que a comitiva correu muito risco. Porque pessoas armadas, rapazana, em motocicletas, rodeando. E quem entendia do assunto diz que são cubanos que estão ali. É uma polícia política clandestina do governo que atua nesses casos. E tem casos que eles passam com correntes, quebram o parabrisa do carro dos desafentos. Então, essa dificuldade nós passamos. Aí, quando voltamos para o aeroporto, porque eles trancaram tudo, o aeroporto foi trancado. Você veja bem. O aeroporto foi trancado para a gente não entrar. E ficamos lá nesse... Foi um dia, assim, eu diria, para esquecer. O senhor já esqueceu? Não. Senador, o nosso tempo está acabando, infelizmente. Quero entregar para o senhor aqui o presente do nosso programa. O oferecimento aqui da Tubarão Esportes, como sempre a gente entrega para todos os convidados que aqui se apresentam, aqui nos visitam e nos dão grandes informações, né, professor? Gostaria que o senhor recebesse esse presente. É a nossa caneca do programa, que o senhor coloque lá no seu gabinete. Quando você recebe um presente... Tem que abrir, vai mostrar. Tem que abrir, né? Porque não é uma caixa preta. Não é uma caixa preta, viu? O senador está recebendo um presente aqui, mas está às claras, viu? Está às claras. Não custa mais de 100 dólares. Fica tranquilo. Não custa mais. Fique tranquilo. Obrigadíssimo pela sua entrevista. O senhor tem mais alguns segundinhos para... Não, eu que agradeço por a gente poder conversar, fazer esse bate-papo. O serviço do... O senador, às vezes, ele fica muito distante. Darcy Ribeiro dizia que o bom do Senado é isso, que o senador fica lá oito anos, o povo esquece dele, ele esquece do povo e ele nunca mais volta, né? Mas não é esse o caso. Eu estou aqui só há quatro anos, estou chegando e vocês darem essa oportunidade para a gente conversar com as pessoas, saber do trabalho que você está fazendo. É muito importante. Eu agradeço. Obrigado, senador. É um prazer. Obrigado. Obrigado, Paulo Coelho. Obrigado, professor João Edson, mais uma vez, abrilhantando a nossa bancada. Volte mais vezes, viu, professor? Volte. Só me chamar. Tá bom, vamos chamar. O Paulo Coelho foi por causa do Paulo Coelho ou não? Não foi, rapaz. A diferença talvez esteja na conta bancária, mas não tem... Talvez, talvez em duas letrinhas também, Q e o I. Ah, sim. Mas a mãe não se inspirou no... Só que esse Paulo Coelho nosso, ele é mais realista do que o outro. É mais realista, mais polêmico também. Eu sou mais decente, mais um jornalista. Vamos acabar o programa, Paulo Coelho? Essa entrevista vai estar amanhã no site www.reporteremt.com.br. Site, inclusive, que eu convido o senhor a próxima vez que o senhor vier a Cuiabá, com mais tempo, para que o senhor possa nos visitar de novo. Vai ser uma honra. E nos conceder uma entrevista também. Pode já nessa segunda-feira, né, senhor Paulo Coelho? Se ele estiver aqui, se eu estiver aqui, mas parece que hoje o senhor não vai viajar mais. Amanhã, se eu estiver aqui, a gente pode dar uma passadinha para a gente conversar mais a miúde sobre o que a gente conversou aqui. Aí o senhor vai contar a história do Ronaldo Caiado e do Conso, do Conso que... Porque a coca dele é Fanta, tá bom? Você em casa, obrigado pela sua audiência. Eles são terríveis. Voltamos no próximo domingo às 10 horas. Essa história, meu amigo, que você vai gostar. É um conso na Bolívia? Como é que é o conso? É, eu não queria falar. Você falou assim, nossa, senador, como o senhor é alto. É isso. Quem é que ele fala em off? Ele falou em off, ele vai querer falar em off. Então não fala, então não fala. Você em casa vai ficar na curiosidade. Voltamos domingo, 10 da noite, com a Conexão Poder, com mais uma grande entrevista para você. Até lá, boa noite, boa semana. Tchau. Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Tem o plano que você precisa. Faça já o seu.